Música Oi gente, começando o vlog hoje dentro do carro Oi, fala oi Oi gente Vocês devem estar perguntando por que o Miguel está no seu colo, não está na cadeirinha Porque estamos dentro do estacionamento do shopping Parados, porque está lotado E aí o Miguelzinho já estava enjoadinho ali dentro E aí eu peguei ele, mas a gente está aqui, parado, esperando surgir uma vaga Nunca vi um shopping desse jeito E o Miguel está aqui, hoje é dia 4 de dezembro, domingo E me falaram que estava frio hoje, que eu tinha que colocar calça E eu tinha que colocar blusa de frio, porque senão eu ia passar frio Está um som, olha o tempo como que está Coloquei roupa no Miguel, peguei só roupa de frio para ele Olha o que a gente tem que colocar roupa de frio Está muito lotado gente, a gente sempre acha a vaga Ih gente, que loucura isso aqui Então a vaga é minha, o cara acabou de sair Onde? Oh, achamos uma vaga Só que não Só que não é vaga Ah não é, ah Então, vamos ficar aqui procurando vaga Ah, 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 ah E achamos uma vaga, estamos indo passear Mamãe está morrendo de fome Mãe também Olha o céu Olha Tá ventando Tá, super Tá ventando Acho que tá comigo, ela está passando calor com a roupa dele Miguel, o que é isso na cabeça do papai? Quer mamãe? Ué, você não quer o papai? Olá papai. Que criança colocou minha cabeça, eu nem vi. É um cérebro. Olá papai. Oi, fala oi. É lá no cérebro do papai. O que é isso? Oi mamãe. Credo mamãe. A mão dele é uma... A gente tá aqui na Americanas e tá em promoção a fralda, né? R$17,99. Olha só gente, a árvore tá na promoção. Ela tem 1,50m e tava de R$159 por R$59. E aí a gente vai levar uma. Paramos aqui pra tomar um café. Eu não, né? Esse. O Miguelzinho dormiu, coloquei um pano no olhinho dele e tem uma luz bem em cima dele. Pesadinho. Ah, mas como se incomodar você? Quando ele tá capotado. Gente, o shopping tá completamente montado. Então, não dá nem pra andar direito. Não dá nem pra andar direito. Ô França, tem que ficar desinibida que amanhã você vai aparecer no vídeo 5 horas. Pesadinho. Pesadinho. Pesadinho! Pesadinho. Pesadinho. Nossa, como ficou assim o shopping agora né? Cadê as pessoas do shopping? Será que é porque fechou o shopping, né? Então meu querido. Não, vai passar o que é Miguel. Não, Emmanuel, ele não quer. Não. Ele não quer. Ele não quer. Tu tem coragem? Não, ele não quer. Eu vou te pegar. Você deu tchau pra mamãe? Eu não acredito. Você não vai ver com o papai não? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Manoel, vem aqui no colo da tia. Vem, vem. Ai, meu Deus do céu. Sua mãe é doida, Bruno. Abraça o Miguel, Bruno. Fala, eu queria tanto o irmãozinho. Fala. Fala, oi. Fala, meu nome é Emanuel. Fala. Olha aqui, olha aqui. Acabamos de sair do shopping. Olha só que lua linda. Olha só, gente. Fui ele filmar a lua que nem focou e ele me deixou sozinho. Passamos o dia todo no shopping passeando. E, gente, olha só. Miguel por ele, ele ficava na rua o dia inteiro, né, meu filho? Olha só. E eu estou muito feliz porque compramos a árvore. Chegando em casa. Chegando em casa eu vou tentar montar. Não sei se eu vou conseguir montar com o Miguel. Né, Miguel? Olha só. Dentro do porta-malo, olha. Seu carrinho agora não dá, amor. Vamos? Seu carrinho agora não dá, cara. Não dá. E olha só, gente. Nessa bola aqui, bem grandona, a gente pagou R$1,99. A moça disse que estava por R$10,00. E essas aqui também estavam na promoção, ó. Esse potinho cheio aqui, por R$2,99. Ai, olha aqui. Veio uma bolinha furada, Miguel. A bolinha está furada. Não acredito. Será que todas vem furadas? Tudo assim. Deixa a mamãe ver. Amor. Olha aqui. É por isso que está na promoção. É. Será que essas aqui também estavam? Tudo isso aqui que a gente comprou foi na promoção. Olha só. Ela está quebrada essa daqui, ó. R$1,99. Esse outro aqui é o mesmo que aquele ali. R$4,99. 12 bolinhas por R$5,00. E aí a gente comprou esse também. Esse não é mais R$30,00. Por R$1,99. Eu tenho acho que mais um desse em casa. Sua primeira árvore de Natal, cara. O ano passado você estava um nenenzinho cisquinho. Chegamos em casa. O Miguel veio dormindo de lá aqui. E chegou em casa, olha só. R$1,99. 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 Tá feliz com as bolinhas? E aí eu vou montar a árvore para ver o tamanho dela certinho. Eu não sei se eu vou conseguir colocar as bolinhas. Porque essas aqui, ó. E elas não tem a fitinha para pôr. Aí eu vou ter que comprar ainda. O que esse furo está fazendo aí? Conta para a mamãe. O que? Põe na boca não. É caca. É caca, cara. Isso. Caca. Caca. O que? Caca. 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 A luta. Meus. Todo. Meus. Meus. Em. Te. 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 Se inscreva no canal 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 E aí